Olá a todos, bem-vindos a bordo. Está no ar o Sem Calado, episódio número 1. Chegou o grande dia. E hoje nós estamos com um personagem super especial para a gente começar esse nosso projeto. Meu nome é Emerson Dias. E eu sou Evaristo Garcia, sejam bem-vindos. Como vocês já sabem, o projeto do Sem Calado é a gente receber grandes profissionais que atuam na área logística. Aqueles caras que são realmente muito especiais e que fazem acontecer e que fazem mover a economia do nosso país. Seja em qualquer um dos modais, modais ferroviário, marítimo, no transporte rodoviário, aéreo. Então sempre vai ter um cara aqui contando suas histórias, sua trajetória, falando também sobre suas questões pessoais. A gente vai conhecer o lado humano dessas pessoas e hoje a gente já vai começar da melhor forma possível. O nosso convidado hoje é mais do que especial, né, Vavá? O nosso convidado número 1, mais do que especial, uma pessoa muito conhecida na Baixada Santista. Ele é um empresário de sucesso que atua no ramo do transporte, entre outros. Ele tem o título de cidadão praia-grandense. Olha! Também proprietário da franquia Rodonaves, na Baixada Santista, até o Vale do Ribeira. Recebemos aí com boas-vindas o Hélder. Hélder Cárnio, conhecido como Eldinho. Seja muito bem-vindo a bordo. Quero agradecer aqui, primeiramente, ao Emerson, à Vavá, o convite muito especial. O primeiro a gente nunca esquece. Com certeza. Espero que assim seja. É um prazer aqui estar sendo entrevistado por vocês, falar um pouco realmente daquilo que eu vivo, o meu dia-a-dia, que é o meu motivo de levantar todo dia de manhã, é o transporte rodoviário. Então, quando eu fui convidado pra estar no Sem Calado aqui, que eu sabia que o foco de vocês estava diretamente no transporte, na mobilidade das pessoas, né? Porque o transporte hoje, ele abrange igual marítimo, aéreo, rodoviário. Então, é uma malha gigantesca. Multi-modalidade, né? Multi, é. E a gente depende dessa modalidade toda pra poder estar vivendo, né? Então, quando eu fui o convidado, meu, não tinha como recusar. E vai ser um prazer estar tocando essa conversa com vocês aí, nessa noite tão especial, acredito que pra mim e pra vocês também, né? Com certeza. Você não foi escolhido à toa pra ser o primeiro. Ele é conhecido também, né, nas redes sociais e em palestra de empreendedorismo, né? E pelos bordões, né, Emerson? Então, a gente, quem é da região aqui da Baixada, conhece muito bem ele, né? Sabe nos negócios que ele está envolvido, não só no transporte, mas ele também está se metendo em vários lugares aí com empreendedorismo, né? Sempre mexendo, né? Sempre querendo um pouquinho mais ali, sempre podendo estar perto das pessoas ali, que é o que gira o mundo, né? Exatamente. São várias palestras que você faz por aí também. Já participou de vários podcasts também como esse? Fiz alguns podcasts, palestra em faculdade logística. Eu fui convidado no Guarujá, então já pela segunda vez. A primeira vez o reitor ficou meio assim. Aí, quando eu fui a primeira, na segunda que teve, ele falou assim, não, tem que trazer o Hélder de novo, porque ele é espontâneo, ele é esse cara, eu preciso dele aqui de novo. Então, na Unidom, foi um prazer imenso. Eu também tive para falar sobre empreendedorismo. Eu fui convidado pela Escola Alfa da Praia Grande também para fazer algumas palestras para a galera. Fiz amizade com a molecadinha, então, muita gente sonhadora, assim. E essa facilidade que você tem de ter contato com os jovens, com as pessoas no geral também, você também faz um trabalho bem legal na internet também, nas redes sociais, com... Até criou alguns bordões, né, Babá? Você conhece algum aí? Ah, o Foguete não tem ré... Mete marcha! Chama, bebê! Chama, bebê! Mete marcha, bebê! Vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E tem o tapa do dia que a gente vai ter hoje, né? Nós vamos encerrar esse programa hoje com o tapa do dia. Hoje vocês vão ter um pouquinho do tapa do dia aí. E eu vou fazer exatamente outra. Não tem edição, meu tapa do dia às vezes dá uma gaguejadinha. Pode reparar, tem... Saiu, saiu, tá gravado, tá gravado. Então, é... Tanto eu impulsiono pessoas, como quando eu recebo essa energia de volta também, é muito importante. Então, me fortalece também para eu poder estar... Se é que nem eu falo, eu já falei algumas vezes, se todo dia eu postar algo. E esse algo mudar a vida de uma pessoa, valeu o meu dia. A internet valeu pra mim. Então... Ah, Eldinho, você ganha dinheiro com a internet? Não tenho a remuneração direta hoje de internet. Mas eu tenho a remuneração pessoas. Então, meu direct toca, as pessoas me chamam. Eu respondo a maioria dos meus directs. Eu não tenho ninguém que toma conta das minhas redes sociais. É desse meu jeito mesmo. E vem dando certo aí hoje. Já atingindo aí perto de 16 mil seguidores aí. Bem orgânico, negócio bem... Bem eu mesmo, entendeu? E você é daqui da região mesmo, nasceu aqui? Eu sou nascido e criado em Praia Grande, né? Minha família é da Praia Grande. Meu avô vem pra Praia Grande em 1963. Ainda era comarca de São Vicente. Então, em 67, se eu não me engano, né? Praia Grande fez 57 anos. É 66, né? Que Praia Grande realmente vira Praia Grande. Então, a gente já estava na cidade. Então, eu sou nascido e criado em Praia Grande. Apaixonado pela minha cidade. Não troco Praia Grande pro lugar nenhum. E Praia Grande tem desenvolvido muito, né? Nesses últimos anos. Eu morei na Praia Grande, na Vila Guilhermina. Eu moro na Praia Grande. Eu sou da Oceã. O desenvolvimento lá. Então, você pode falar, Emerson, também aí. Você morou um tempo lá. O Alberto Pereira Morão, né? O nosso antigo prefeito. Meu, o cara é de uma inteligência, assim, fora do comum. Então, a evolução que a Praia Grande teve nos últimos tempos, que nem eu brinco, às vezes, as pessoas antigamente achavam que a gente morava em cima de um coqueiro, né? É isso aí. Tinha muito... Tinha gente lá que tinha vergonha de emplacar o carro na Praia Grande e vinha emplacar o carro em São Vicente, Santos, mas não falava que morava na Praia Grande. Então, e a gente vê a evolução da cidade hoje, a mobilidade da cidade, como que a cidade se conecta hoje com a Expresso Sul, com a Presidente Kennedy, com a Castelo Branco, com as nossas marginais. Então, é uma cidade de fluidez hoje. E, meu... Até a questão do transporte público na Praia Grande é diferenciado das demais cidades da Baixada Santista? É, é um negócio muito bem organizado. É, vem... Já vou até adiantar quem não acompanha muito da Praia Grande. Praia Grande está tentando entrar entre aquelas cidades que têm o transporte público gratuito. Sim. Então, já tem... Eu acredito que já tenha recurso para isso e mereça. Até isso para o desenvolvimento da cidade, eu acredito que isso melhoraria muito. Empresas se interessariam para ir para lá. Trariam pessoas a morar na cidade, até por quem não tem a condição de comprar sua motinha ali, seu carro. Ter o transporte ali dentro do teu município, eu acho que seria uma evolução gigantesca. E traria isso investimento, porque quanto que eu não gasto de vale transporte hoje para o meu funcionário ter que ir para a empresa? Esse dinheiro eu posso estar reinvestindo no meu funcionário, melhorando a qualidade de trabalho e condição dele hoje. Sim, de moneração. E você disse que a tua família toda começou junto com o Praia Grande e o teu pai também. E o teu pai também vem desse ramo também de transporte. Na verdade, a gente vem na linha de sucessão do meu pai. Quem começa toda essa situação lá atrás é o meu pai. Então, meu pai começa em 91, a Raíto. A Raíto começa em 91 e a gente transportava para a Natura. O forte dele era transportar entrega na casa. Quem é um pouquinho mais antigo? Era promotora da Natura na época. Então, a gente entregava direto em casa. Então, a Raíto começa nessa fórmula de fazer entrega para a Natura. E aí vem no crescimento. Em 98, antes da construção do Terminal Todibastos da Praia Grande ali, a gente compra o primeiro terreno da Raíto ali, levanta o primeiro galpão. E aí a gente vem também no acompanhamento da evolução da cidade. Então, o Mourão vem prefeito em 93 e, dali para frente, a Praia Grande vira a potência que é. Então, meu, é que as pessoas hoje só apontam, mas não equiparam. Então, se a gente for equipar a Praia Grande hoje com as nossas... Não falando mal de Mongaguá ou de São Vicente, ou de administração, nada disso. Mas, se a gente equiparar com quem a gente está nas laterais, quanto a população de Mongaguá vem ter o atendimento na Praia Grande? Quanto a população de São Vicente vem ter o atendimento da Praia Grande? Então, isso gera um recurso maior, um peso maior. Se tornou uma referência ali, né? Se torna uma referência. E quando você se torna referência, o trabalho é mais árduo, ele é um pouco mais complicado, é mais difícil de ser feito. A mochila fica mais pesada. Quem não lembra da mobilidade, né? Pela Via Expressa, que era com dezenas de lombadas, né? Nossa! Nos anos 90. E ainda tinha as rotatórias ali. As rotatórias ali. Que prejudicava ainda as e vindas. Era terrível. Eu acho que ainda faltou um pouquinho ali. Poderiam, é o que eu acho ali, poderiam na época ter feito aqueles buraquinhos de tatu um pouquinho maior. Pra fazer uma passagem... Eu acho que é... Hoje isso é que nem... O meu pro transporte hoje complica-se um pouco mais, porque eu tenho três passagens. Você tem que usar marginal, né? Eu tenho Guilhermina, aviação e prefeitura. Não, são quatro. E Mirim. Então, eu só tenho quatro passagens em 12 km, 14 km de mobilidade pra poder passar com um caminhão grande de um lado pro outro. Tem o lado ruim, tem o lado bom também. Na situação de roubo, de situação, o caminhão grande não passa de um lado pro outro. Aí você passa a fazer um gerenciamento. Então, tem o lado ali que deu uma prejudicada um pouco na mobilidade, mas também tem o lado bom dentro da situação que... Como você comentou do gerenciamento aí, já vamos já entrar um pouquinho, então, na parte do transporte. Como que tá essa questão de gerenciamento de risco? Até na questão de mão de obra. Eu lembro, há um tempo atrás, né? Eu trabalhei numa empresa de embarque de navios, e o pessoal não conseguia mão de obra, porque, às vezes, o motorista não passava nessa questão do gerenciamento. Tem isso ainda? Hoje é a Buone, né? Então, no caso, hoje a gente tem a gerenciadora de risco, que é a Buone. E o que que acontece? A gente depende muito deles pra poder fazer a coisa acontecer. Eles melhoraram muito. Que nem antigamente o cara que tinha o cheque devolvido não passava na Buone. Caramba! Então, eram situações bem complicadas pra gente poder fazer aquilo acontecer. Então, hoje, o que que acontece? Quem tá no mercado de trabalho hoje precisa-se muito. Então, o gerenciamento de risco hoje, ele é um pouco mais maleável. Ah, tá. Ah, o cara tem uma passagem, mas não é de roubo de carga, não é assalto à mão armada. Então, eles meio que conseguiram dar uma contornada nisso. Mas tem situações ainda que eles pegam muito no pé. Que nem no transporte. O cara tem um roubo de carga na ficha criminal. A Buone não vai aprovar ele. Não vai. Você tem que mandar embora. Porque você tem um gerenciamento de risco. Então, a Buone dá pra mim até 400 mil por veículo. Vai, 350 mil por veículo. Não vou colocar esse valor no veículo, nem a pau. Então, eu faço um gerenciamento de risco até uns 160 mil, 170 mil ali. Onde eu não preciso de escolta. Porque o valor não é um valor agregado naquela mercadoria. É um valor distribuído. Então, o gerenciamento entende que o risco é menor. É diferente você pegar uma carga de 160 mil de celular. E pegar uma carga de 160 mil onde tem cano. Onde tem calçado, onde tem enfeite de mesa. Tem várias situações dentro de uma carga fracionada. Então, o gerenciamento de risco, ele deu meio que uma aliviada no fracionado. Porém, se vai pra área portuária ali pra puxar pra fechamento de container, carga fechada, eles continuam meio que... Bem restritos. Bem restritos. Combustível mesmo. O cara pra puxar combustível hoje, ele tem que ser quase um santo. É verdade. Não pode nem ter ficado devendo no bafo, né? Não, nada. Que bateu na figurinha. Você pega hoje um caminhão de combustível hoje, ele tem o bafômetro no painel. Você assopra. Pra poder acionar o veículo. Se não der verde lá, não aciona a partida. Então, hoje você pega um caminhão de combustível. Hoje ele tem câmera lateral, frontal, traseira. Porque, meu, a dinamite aquilo, né? A gente fazia umas cargas, né? Até da empresa que eu trabalhava com o Emerson no mesmo grupo. E tinha as cargas da Novo Nordisk, aquela carga da insulina. Eram quatro escoltas. Isso daí justifica por conta desses valores. Exatamente. Valor agregado muito alto. E aí, o que que nem você pega? Dependendo do material hoje, tem material que ele tem o valor agregado muito alto, porém, ele não tem valor comercial. Poletileno. Ele vem num asbolinho, o poletileno. Faz peça de carro, faz acabamento de... Tudo que a gente imaginar vai poletileno, tudo. Você pega uma carga dessa, cinco, seis, oito milhões. Beleza. Quem vai comprar uma carga dessa de oito milhões? Ninguém. Só quem é fabricante da... Agora, você pega oito milhões de alumínio. Quem vai comprar alumínio? Duzentos. Você tem duzentos caras pra vender o alumínio. Então, o gerenciamento de risco, ele tá muito dentro disso. A preocupação deles maior é o seguinte. O que que tem valor agregado comercial? Uma carga de televisão, ele tem um valor agregado e comercial. Porque você pega uma carga de televisão de oito milhões, cai na mão dos caras, aí os caras fazem quatro milhões rápido. É. É isso aí. Porque tem muita gente honesta no mundo? Tem, mas tem muito cara que tá esperando a carga dessa pra comprar televisão de cinco por dois e quinhentos. E depois quer julgar os nossos comandantes no país. Fulano é ladrão. Beltrana... Meu amigo, você tá culpando televisão roubada, quer cinco por... Você tá culpando por dois e meio. Você aceita. Pois é. E hoje, no caso, esse risco, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem muitas empresas saindo de lá por conta do furto de carga, né? É, e a Rodonave está entrando com a Generoso. A gente tem uma parceria com a Generoso lá. Só que é o seguinte, se não tem o conhecimento da área, não entra, meu amigo. É igual hoje. Eldinho, você é um cara insubstituível na Rodonaves? Não. Ninguém é insubstituível. Só Deus é insubstituível. Os demais, qualquer outro ser humano na fase da Terra é substituível e ponto. Porém, eu sou mais difícil de ser trocado. Por quê? Eu tenho conhecimento. Eu entro no Guarujá, Prainha, Morrinhos, Morrinhos 1, 2, 3, 4, 30. Eu entro em qualquer lugar. Por quê? Eu tenho o conhecimento de causa. Custa. Muito custa. Quer fazer milagre? Não vai fazer milagre. Não vai fazer... Ah, vou pôr a escolta. A escolta não entra, meu amigo. Se não tiver o conhecimento de causa, não entra, não. Se a polícia não entra, imagina a escolta. Ah, chama, bebê. Vai. Não vai, não. Você vai se machucar. Então, não é que você passa a ser... Você tem que ser importante para o time. Sim. Então, por que você se mantém no time? Porque isso é importante. E se se mantém importante todos os dias, meu amigo, não é para qualquer um. E hoje a logística que você faz é Vale do Ribeira, Baixada Santista? É, hoje a minha operação... Hoje eu atendo nove regiões da Praia Grande. Partindo Praia Grande, eu atendo nove regiões. Então, eu atendo Peruíbe, Itaiaen, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Bertioga. E a própria cidade, né? Que é a minha. Então, eu atendo nove regiões daqui. De registro, eu atendo mais treze regiões. Então, eu atendo registro e todo o Vale do Ribeira. Canané, Iguape, Eldorado, Barra do Turvo, Juquitiba, São Lourenço, Miracatu, Pedro de Toledo, Juquiá. Então, eu atendo hoje... A minha operação hoje varia de mil entregas dia. Entre entrega e coleta. Entre operação de entrega e coleta. Então, eu entrego muita coisa e coleto muita coisa também. Então, tenho... Só que o meu desembarque é maior que o meu embarque. Então, hoje eu embarco aí hoje 100 operação dia e recebo mil operação. Então, eu embarco hoje 10% da minha operação. Porém, eu faço parte de uma rede onde tem 213 unidades. Então, essa rede, ela se sustenta. Sim. São vários... Vários centros de distribuição. São vários. São 213 centros de distribuição no Brasil, sendo eles 113... Sendo eles 113... É uma matriz, né? 112 filiais. E aí, as demais são parceiras, né? Igual eu. Eu sou um terceirizado... Eu sou um terceirizado Rodonaves aqui na Praia Grande, onde essas nove regiões eu só atendo a Rodonaves. E no Vale do Ribeira, eu sou Rodonaves Multibandeira. Eu atendo outras transportadoras, a Alfa, a Transmagda e Patrus. Então, eu tenho um leque maior no Vale. Até para eu poder ter o custo operacional disso, eu tenho que juntar, porque lá a minha distância é maior. Eu saio de Registro, eu vou para São Lourenço. Só de ida e volta é 300 quilômetros. É diferente que eu saio da Praia Grande e vou até Peruíbe, é 80 quilômetros. Então, são variações. Eu saio, eu faço Bertioga. Bertioga é uma variação de 90 quilômetros aí, por ponto mais longe aí, dá 90 quilômetros. Lá não, lá é o dobro. Então, são menos carros, porém, um custo um pouco mais elevado, mas muita operação. Tá. Bom, vamos fazer uma pausa rápida, só para a gente apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores. Na realidade, é um sonho, né, Barils, que nós começamos e eles estão com a gente antes do início até do programa. Eles apostaram nesse sonho, estão apostando na marca Sem Calado. E, para nós, é muito prazer poder falar sobre eles, né, Valar? Sim, com certeza. Vamos mandar um abraço aqui, especial aqui para a CL Cargo. Luiz, Lau, Bruno, estão sempre aí conosco. Para a GESCOM também, para o Daniel Torma. A Vento International, lá, o Júnior, embarques perfeitos aí no aéreo, no marítimo, pode contar com a Vento. Qualidade, principalmente ali para a parte Mediterrânea e Europa, eles são mestres. Para o nosso amigo Maurício Almeida, também da Satec, ele é responsável por fazer atendimentos de emergência em todo o interior do país, atendendo contêiner refrigerado, né? Isso, temos também a Protainer, né, do Rafael Lima, com a empresa SOC, né, que é a Chiperon Container, também que apostou aí no nosso projeto. Um abração, Rafael. Ah, e o... Opa! Podemos falar também do posto também, Portal de Santos também, que está dando essa força para a gente. Deliz e salgateria, que hoje não conseguiram trazer por conta da chuva, né? Mas sempre a gente vai ter um salgadinho quentinho aqui para... Que chuva, né? E o Pedrão também da Pegeloc, quem precisar de carga para descer com guindaste e colocar aquele totem bonito ali na sua fachada, entre outros tipos de cargas especiais aí, pode contar com a Pegeloc. Vamos só fazer uma pausa para apresentar as logomarcas dos nossos parceiros, a gente já volta já. É um minuto, é rapidinho. Sem Calado Podcast Oferecimento ACL Cargo Soluções Inteligentes em Transporte de Cargas Pegeloc Transportes e Locações de Monkey Dastes Vento International Conectando sua carga com o mundo Delizie Salgateria Salgados Gourmet de Altíssima Qualidade Patrocínio Gescon Reparos de Estrutura E inspeções em Containers Apoio Proteiner SOC Shipper on Containers Satec Postos Portal de Santos Estamos de volta aqui, estamos com o nosso super convidado, Eldinho, Eldinho Carne e a gente está falando sobre a questão do transporte, né? Transporte rodoviário, ele, que é o proprietário da franquia da Rodonaves aqui na região. Uma dúvida, quais são os maiores desafios que você vê no transporte rodoviário? Principalmente quando a gente fala na exceção das estradas, combustível, pedágio, o motorista, ele tem boas condições hoje de exercer o seu trabalho? É, Merson, vou falar para você, essa daí é hoje a nossa pior causa hoje, é esse acolhimento para com o transportador, eu digo até nas estradas, eu digo até dentro das próprias regiões, é, a gente é menos favorecido, é, o que que acontece? Falta de carga e descarga, é, falta de um policiamento específico, para ter um carinho maior junto, para com as transportadoras, é, falta muito isso, os postos de gasolina hoje não dá o suporte, é, combustível cada dia é mais caro, é, e a situação, ela não, ela não vai tomando forma, ela... E tem a defasagem do frete ainda para ajudar, né? A defasagem, o problema hoje existe, mas sabe o que que acontece? Todo dia nasce um novo transportador vendendo frete de graça, e na minha vida eu aprendi uma grande coisa, você que vai abrir uma transportadora aí guarda isso para a vida de vocês, eu nunca vi transportadora quebrar com pouca carga, sempre vi transportadora quebrar com muita carga cobrando errado, então, cara, não tem frete ruim, tem frete mal cobrado, ah, estou trabalhando para o fulano no frete, você está trabalhando porque você escolheu, você é um engolidor de frete, você está desesperado, o teu caminhão está com a parcela atrasada, é verdade, é verdade, esse cara que mata o frete hoje, que destrói o mercado, é esse cara, eu falo hoje que o meu custo maior hoje é o entregar qualidade hoje, e eu não vou parar porque tem espaço para todo mundo, e tem gente ainda no mercado. E só voltando um pouco atrás, na época da pandemia, como que foi o atendimento para vocês, como vocês lidaram com esse desafio, que todo mundo tinha medo de tudo, até de receber uma caixa em casa. eles tinham medo de sair na rua, de comprar, eles não tinham medo não, porque... Foi o período que mais vendeu, né? a evolução, é assim, o Covid, Deus me livre, eu preferia não ter ganhado esse dinheiro e não ter tido isso no mundo, tá? Sim, sim. Muita gente perdeu pessoas, só que assim, ninguém olhou para o transporte, o transporte não parou, essa hipocrisia de mimimi no mundo aí, que ficou comprando atrás da internet lá, que o socialista com o dinheiro do pai, sabe? Esses daí teve bastante, porém não pararam de comprar e sabia que trás daquele produto que com o dinheiro do outro é fácil, estava lá sentadinho, tinha um ser humano, então calma aí, a hipocrisia vai muito além disso, se era para parar, era para parar todo mundo. Até nesse ponto que eu queria chegar, quem estava produzindo alimento, quem estava trabalhando? Estava trabalhando, então calma aí, então não tinha diferenciação, a preocupação nunca era a vida, ali estava um circo montado, ali as pessoas estavam preparando um campo pelo que a gente está vivendo hoje, pandemia foi uma farsa, gente, tanto é, o covid acabou? Está rolando, está rolando, não acabou, a dengue acabou? A gripe suína acabou? Não. Cada ano é uma desculpa, o governo vai sempre lubidiar a cabeça do outro com alguma coisa quando ele estiver perdendo o poder daquela situação para a gente. Eu sou cria, meu pai semi-analfabeto, sexta série, meu avô mecânico, minha avó faxineira, eu tenho a sétima série completa, acabei agora por distância, ridículo, não serve, desculpa, não serve para nada. A pessoa, quando ela vem de pequena, focada naquilo, e ela acha que o estudo vai ser a reformulação da vida dela, não, o estudo vai ser 50% da vida dela, o demais você vai ter que aprender no dia a dia apanhando, meu amigo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, e a vida é sobre isso, a vida é sobre 50% de conhecimento e 50% de muito trabalho duro, muito trabalho duro, e as pessoas estão achando hoje que vai fazer uma bosta de uma faculdade, vai sair de lá ganhando 10 milhão, não vai, tem o processo, e sabe por que a maior parte, a dificuldade de liderar existe hoje? Por causa do processo, as pessoas caem no caminho. Hoje, hoje o pessoal é muito imediatista, acha que tudo vai cair do céu e vai acontecer de um dia para o outro, e nós somos uma geração que é a geração muito, é aqui, é a geração tela hoje, a galera um pouquinho mais, né, um pouquinho mais velho, daqui uns diazinhos já faço 36, então, a gente sabe esperar hoje, é eu, é o Dinho, eu não gosto de ir ao shopping, futilidade, ir ao shopping futilidade, porém comprar algo eu prefiro ir no shopping, pegar contato, saber o que eu estou comprando, é colocar no pé, eu não consigo olhar um tênis hoje na internet, comprar um tênis na internet, ele vai chegar na hora, eu vou olhar no pé, ou ele vai ficar muito pequeno, ele vai ficar muito grande, mesmo se ele deu certo, então a gente tem o processo, hoje a geração aqui não, a geração imediatista, pagou, plim, entrou, em trânsito, em trânsito, vou receber, comprei, vai chegar, é pastel, é, no seu Yacamura, comprou, queijo, flango, assa, entrega, não é, transporte, não é pastelaria, existe uma operação logística, você comprou, vai estar na prateleira do amiguinho, lá em Ribeirão Preto, está lá no amiguinho, você comprou, o amiguinho vai tirar da prateleira, você comprou 10 horas da manhã, vai existir uma coleta automática, quando você vende em grande escala, ou o cara vai ligar na transportadora, vai pedir a coleta, você comprou 10 horas, a transportadora tem até as 18 horas do mesmo dia, ou outro dia para poder estar coletando, essa mercadoria vai para um centro de distribuição, ela vai passar por uma triagem, ela vai seguir o caminho Praia Grande, então vai chegar, saiu de Ribeirão Preto, ela vai para o centro de distribuição de São Paulo, a minha carreta vai sair da Praia Grande, vai para o centro de distribuição de São Paulo, vai buscar no centro de distribuição, vai chegar, um lote grande, busca as outras demais entregas, para você pagar aquele frete de 30, 40 reais, precisa ter mais gente igual você, pagando 30, 40 reais, porque sua mercadoria rodou 600 quilômetros, e aquele frete de 50 reais, não ia pagar se você colocasse o bumbumzinho no seu veículo, e fosse até Ribeirão Preto buscar, não ia pagar, você precisa de mais amiguinhos que comprem, vamos falar assim para não ter problema, e como funciona o saque? A galera liga muito para você? Mas meu amigo, Emerson, vocês não tem noção, gente, o que é o saque, os tipos de reclamação hoje, que a gente recebe, eu recebi uma, essa eu vou contar, a moça já é cliente do tempo de Raíto, a minha história vem da Raíto, então já é cliente do tempo do Raíto, do meu pai, tudo, e aí o funcionário meu foi entregar esses dias, e esses dias é muito louco, sol e chuva, sol e chuva, o cara chegou lá molhado, gente, operação, tem pessoas por trás daquele sonho, que você comprou, cada entrega é um sonho, e tem uma pessoa para entregar aquilo, então, né, beleza, ela colocou atrás do canhoto, eu estava indo viajar, nossa, sexta-feira, e eu recebo no grupo da firma, olhei, vocês tinham que ser um pouco mais humano, o funcionário tinha que ter capa de chuva, uau, uau, parei no acostamento, liguei na minha empresa, falei, eu quero o telefone dessa mulher agora, Bete, o nome dela, eu quero o telefone dela agora, eu liguei, falei, Bete, meu nome é Hélder, tudo bem, sou gestor da Rodonave Transportes, e você mandou o recado, e o recado chegou, eu não sou desumano, meu salário é acima do piso do sindicato, meu funcionário, a cesta básica que o sindicato manda, dá de 178 reais, eu dou de 234 reais, todo o suporte, meus banheiros são limpos, onde eles tomam café, tem ar-condicionado, eu para ter uma vida boa, não adianta você ter um patrão rico, e uma empresa pobre, não adianta, seja uma empresa rica, e com um patrão rico também, que você não precisa ser pobre também não, você pode ter uma vida boa, mas entregue uma qualidade digna para o seu funcionário, e falei tudo para ela, falei, não é assim, e ele não está usando a capa, porque ele tem a capa, pergunta para ele se ele quer usar, então antes da senhora apontar a situação, saiba o porquê aquele menino, coitadinho, estava molhado, ele tem a capa para usar, então aqui não tem ninguém de desumano, que eu estou aberto, eu estou no grupo Rodonaves há 10 anos, e eu não tenho nenhuma causa trabalhista, olha que engraçado, será que eu sou assim tão desumano? Aí ela, mas com o que eu estou falando? Falei, com o Helder, por acaso o senhor tem alguma ligação com o Helder da Raíta? Falei, é meu pai, eu transporto com vocês há um monte de tempo, se eu soubesse que era você, falei, não, aí a senhora errou mais uma vez, é bom a senhora ter ligado, para a senhora saber, que mesmo com o entendimento do meu pai lá atrás, a situação não mudou, a hierarquia, o respeito pelo ser humano, continua o mesmo, foi bom a senhora ter essa dúvida, que assim eu consegui dar um feedback para a senhora, e a senhora entender que não é isso, aí o menino foi lá, ela puxou a orelha do cara, e ele disse, é, eu puxei a orelha dele, ele falou que tinha a capa, ele que não usou, eu que fui precipitado, então, o saque são situações que dão um podcast de humor, você vê o que as pessoas reclamam, é impressionante, aí ele não me deu bom dia, gente, bom dia é educação, eu prezo para todo mundo dar bom dia, mas tem dia que o cara não está no bom dia, se ele não te xingou, se ele não te humilhou, a escolha é dele de ter um bom dia ou não, não é porque você tem um problema, que você não pode ter um bom dia, você pode ter, só quem vai carregar a energia é você, se a pessoa chega para me fazer a entrega, ela não me dá bom dia, eu dou um bom dia para ela, se ela vai embora com o meu bom dia ou não, o problema é dela, o meu dia vai ser bom, se o dela não vai ser, já não é um problema meu. Não, e também tem as circunstâncias, a pessoa, ah, não deu bom dia, às vezes ele está com uma entrega, e outra já agendada, está no atraso, a pessoa pode esquecer também. O imediatista está apertando, porque o telefone dele está tocando, porque tem um imediatista, que não pode esperar até meio dia, e parece que ele vai receber um coração, um órgão, às vezes eu faço esse tipo de demagogia mesmo, no telefone. Eu falo assim, deixa eu perguntar para vocês, é uma vacina? É um coração, vai salvar a vida de alguém? Ah, não, não vai salvar, então meu amigo, você pode esperar. Aí eu ligo para o cara, falou, olha para mim na descrição da nota, aí o que é? É um tanquinho, eu falei, ele vai esperar para lavar a roupa, é um micro-ondas, ele vai esquentar no fogão hoje, ele vai esquentar. É, pô, é comida misturada, vai misturar na barriga. Não é a vacina da dengue, é que não compraram a vacina da dengue, né? É que não está precisando. Não, tem um monte, mas só não chegou ainda. A dengue está suave, viu gente, não se preocupa com o potinho não, com o pneu, não vira as garrafas, nada disso. A dengue está tudo tranquilo, viu? Só triplicou os casos, mas não compara a vacina, porque não tinha dinheiro. É, não ia sobrar dinheiro para levar embora. teu sócio, teu grande sócio. Que letra, que leva os 33%. Tá bom. E aí falando do saque também, e tem aqueles ansiosos ainda, que fez o pedido hoje, já está lá na rastreana. O saque está no mesmo dia. Mas como sete horas da noite? Como? Não saiu ainda. Se estava em trânsito, como é que não saiu da base ainda dos Estados Unidos da América? O Joe Biden não liberou. Eu não acredito que isso está acontecendo. Tem muito, gente, é muito. Tem reclamações concretas, que a gente dá um carinho ali, porque realmente acontece. É relevante. É relevante. Então, são situações que a gente acaba recebendo, às vezes, que o colaborador nosso acaba faltando com respeito, com aquilo, mas são muita gente. Então, tem coisas ali dentro que sim, mas, desculpa. De cada dez, eu que sou mais velho do transporte, sete nem respondi há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Para o lixê, para o lixê. Eldinho, aproveitando que você falou aí dos Estados Unidos da América, você tem também uma interligação também de transporte com aéreo também? Eu tenho a interligação com aéreo hoje, a Rodonavis hoje, esse ano, o ano de 2023, a gente entrou com aéreo a partir de junho. Então, a gente faz, porque tem situações hoje que necessita do aéreo, você pega um Mato Grosso aí dentro da cidade, tem situações hoje que a peça chega aqui no Porto de Santos. É uma New Holland da vida. A peça chegou aqui. Peça de colheitadeira, né? A máquina de colheitadeira é um chip de 300 gramas, só que chegou aqui no Porto de Santos. O cara não vai pagar um DTI para poder carregar aqui, ou um DTI mandar para lá. Então, pega no aéreo. Então, Eldinho coleta, manda a Fiorino, coleta. Então, tem que subir aonde? São Paulo direto? Então, eu já pego minha Fiorino e faço esse transporte de São Paulo direto. Ou pega a conexão? Ah, vai pegar a conexão, o voo é 11 horas da noite em São Paulo. Então, minha conexão chega a 9 horas da noite em São Paulo, então dá tempo. Então, eu mando pelo meu aéreo, mando rodoviário, porque como minha carreta vai chegar em São Paulo, vai pegar a conexão, ele já fica na traseira e já embarca aeroporto. Então, 11 horas está embarcado, no outro dia, 10 horas da manhã está na porta do cliente. E o, assim, até entrando nessa parte do internacional, uma vez eu comprei, meu filho, ele é autista, ele gosta muito de fazer coleção de carrinhos, né? E aí, tinha um carrinho lá da Toy State, uma vez eu consegui comprar um carrinho na Ebay. Cara, o frete ficou o dobro do valor do carrinho. Veio pelaquela UPS, UPS, né? Que é uma... Está até mal, falaram que essa empresa está até mal também, que é uma americana lá. Que é uma junção KDHL aqui no Brasil, né? Então, eles... Americano, na verdade, cara, eles entram para o capital, eles vêm para dobrar a capital. Dobra e depois... Eles dobram o capital e mergulham e vendem a empresa. Foi o que aconteceu com o FedEx, com o FedEx não, com o Rapidão Cometa, com o Jundiaí, que esses caras que comprou, esses caras que se venderam tudo para o mercado, que foi o grupo Sequoia, que comprou tudo, esquece. Ele veio aqui para dobrar a capital e ir embora. Eles estão cagando para o mercado interno brasileiro. Descarga. Pode ver que quem fortalece hoje no mercado é a Rodonaves, é a Braspress, é a Jamef, é hoje que manda no mercado hoje, no top 10 hoje. Tem a Jadlog ainda? Tem a Jadlog, mas assim, de topo de Brasil hoje, se a gente falar em transporte rodoviário de topo do Brasil hoje, a gente fala em Rodonaves, Jamef e Braspress. Sim. Perfeito. É que hoje é o... Entrega de encomenda que chama, né? De encomenda. Hoje, de encomenda fracionada hoje no mercado de transporte. Hoje, a gente é o mais forte, né? Tem a Jadlog. Legal. No top 5 ali, vai entrar uma Patros, vai entrar uma Alfa, mas um pouquinho mais distante, entendeu? É. Você pega uma Transmagda da vida hoje, Sim. É mais eletrônico, mais uma situação. O fracionado mesmo expandido, a gente fala em Braspress, Jamef e Rodonaves. Ah, legal. Perfeito, cara. Você estava... São pessoas, são brasileiros que acreditam no negócio, seu Urubatã, seu João Naves. Então, a gente pega o pessoal, a Dona Valéria, seu Mauro, lá da Jamef, que tem um carinho pela situação. Então, isso ainda... Concorrentes, porém... É, que não abriu a perna para os caras, e o dinheiro não falou mais alto, porque vieram para cima da Jamef para comprar a Jamef. Seu Urubatã, eles não vão, porque seu Urubatã já falou que a Braspress não está à venda, não vai vender. Seu João Naves, a família tem uma linha de sucessão dentro da empresa. Então, Dona Vera Naves gosta muito daquilo. A gente teve... Eu tive o prazer de estar com eles, então, toda convenção, a gente tem o prazer de estar com eles. Até encontrei eles em Juqueí, agora passei o feriado de carnaval em Juqueí. Eles estavam lá, o Tiago, o filho do seu João, me ligou, a gente deu um pulo, foi lá conversar. Então, são pessoas assim que ainda prezam o mercado nacional e acreditam no mercado nacional. Mas os chineses, os americanos, o cara vem muito forte querendo comprar todo mundo. Uma coisa que você comentou que até me chamou a atenção, que você não tem nenhuma ação trabalhista, tá? Nos tempos de hoje, que mão de obra é um negócio complicado, qual é o teu segredo? O meu segredo é o tete a tete, o olho no olho, o motivo de estar saindo. Hoje, a maioria, minha mãe é advogada, trabalhista, tá? a maioria hoje das demissões com a situação hoje do cara te colocar no pau, 10% é o cara mau caráter, tem o cara mau caráter, vai existir esse mau caráter, mas esse cara mau caráter, você conversa com ele tete a tete. Sabe como que você mata o mau caráter? Você pega ele, fala, vamos fazer o seguinte, aqui tá meu contador, você vai até a minha contabilidade e você vai ver quanto que eu tô te devendo. Eu vou te pagar. Não quero ficar te devendo nada. Porque hoje, o empresário, hoje, ele acaba levando pro coração, quer acabar brigando, e ele esquece que a hora que ele sentar no advogado, ele vai cobrar cinco pau só pra abrir o processo dele. Faz a negociação com o cara. Vê quanto que dói nele. Às vezes, o que dói no cara é R$1.200, R$1.300, R$1.500, R$1.800 reais. Dá os R$1.800 do cara. Vale a pena se livrar. Vale a pena, vale a pena. Só que esse cara que tá levando os R$1.800 dá dó, sabe por quê? É um dinheiro tão suado e honesto. E você sabe que você não tá passando o cara pra trás, ele só tá querendo te meter o esperto ali e levar o teu dinheiro embora, que logo, o seguro desespero que eu falo é muito rápido. A primeira parcela te conforta e a quarta já te preocupa. Nossa, só falta três. Quando você pega a primeira, falta quatro. Quando você pega, já falta três. Então, é o seguro desespero. Então, eu tenho no meu ver ali hoje que os outros 90%, o Tete, é o... Eu tenho muito dentro da minha empresa pai, 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 pai. Tem filho de sangue que é ingrato também. Sim. Então, às vezes, eu tenho lá os meus 114 colaboradores. Eu sei que eu tenho 80 caras que gostam de mim. Eu sei que tem 10 mulheres lá dentro que trabalham comigo que gostam de mim. Eu sei que tem o resto lá que não me engole e tem meia dúzia que acham que eu sou um puta cuzão. E eu tô cagando, porque aquele sonho não é deles, é meu. E quem quiser seguir meus sonhos e ser bem remunerado, faz diferente dos demais. É isso aí. Faça mais do que você é pago pra fazer, que amanhã você vai estar num lugar que você não esperava estar. O problema da pessoa hoje, ela acha que ela ganha 1.500 reais e o horário dela é 5 horas da tarde que 6h59, a mesa dela tá arrumada pra 5 horas, ela bateu o ponto. Ela vai passar uma vida sendo limitada àquilo, a ganhar aquilo. Então, ela não almeja o da frente. É o que eu falo que falta hoje. a gente trabalha numa empresa, Vavá. Você é meu chefe, certo? E sucessivamente o Vavá é o seu chefe. Porque existe uma linha. Claro, a hierarquia. Eu trabalho pra você. Se eu quero o teu lugar, que não é injusto dentro da empresa eu querer o lugar do meu chefe. Eu tenho que saber o que você faz de diferente pra você ter virado chefe. então é aquele puxa-saco é aquele puxa-saco sem ser fofoqueiro. Qual que é o puxa-saco sem ser fofoqueiro? Você tá sempre ali. Aprendendo. O que faz isso daí, cara? Porra, meu horário é até às 5. Se eu ficar aqui até umas 6 horas, você não vai me ensinando? Porque vai o dia que você sai de férias você pode, você precisa de uma situação ou aquele dia que tá enrolado eu posso estar do teu lado ali e te ajudar. Então você vai ganhando espaço e uma coisa que o dinheiro não compra é confiança. Não pegue um real que não é seu, não pegue um papel da mesa que não é seu, não leve uma caneta que não é sua, não pegue um caráter. Exato. Porque a gente não tá atrás de remuneração. Nós tá atrás dessas qualidades e as pessoas acham que é só remuneração. Eu não gosto de pagar salário mínimo pra ninguém na minha empresa. Eu não gosto. Eu gosto de pagar mais. Eu gosto de pegar uma parte do meu lucro e dividir com eles quem trabalha pra mim vai tá gravado aí e sabe que não é mentira. Você passa na frente da minha empresa lá até um monte de carro você abre e minha empresa tem moto pra tudo que é lado porque quem quer crescer cresce. Lá não é uma fábrica de escravo. Não é. Lá é um caminho e um mercado preparatório. Já falei, não quero ninguém trabalhando pra mim 10 anos. Tem que ser uma passagem. Sonha meu sonho e vai viver o teu. Ali é uma passagem. O problema das pessoas é que elas acham que o CLT é a garantia eterna de vida. não é. O CLT é pra quando você fez 18 anos lá que nem diz o Luxemburgo você tá com o pau na nuca professor você tá batendo com o pau na mesa é a hora de você ir pra cima e multiplicar. Aí o cara pega um cara igual o Eldinho com 36 anos esse cara anda de Porsche por que que eu ando de Porsche? Porque quando você tava tomando garrafa de uísque você tava na orgia você tava na zoeira eu tava trabalhando. É isso aí. Eu escolhi ter uma família eu escolhi ter um propósito eu escolhi ter um problema meu problema chama Fabiana Lucas e Camila e eu não me arrependo nem o momento de eu ter esses três problemas na minha vida. Sem eles eu seria nada. Eu seria um cara mono. Você acorda já pensando em resolver esse problema. Pra eles. minha mulher anda de Jaguar minha filha anda no Atraker 2024 e não é o preço é o valor. Pra mim não é eu poder ir lá e comprar o carro pra ela. Vou ver minha filha na melhor faculdade. É o diploma dela ela tá na segunda se ela quiser fazer a terceira com ela. Só que o tempo passa e eu falo pra eles. Eu quero uma linha de sucessão mas não sonha o meu sonho. Sonha o teu. Eu tô criando vocês pro mundo. E com o meu funcionário é a mesma coisa. por isso que é filho filho, 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 filho e bate meu caminhão. Eu brigo. Tem um lá ele vai assistir o Renier. Tem um lá que deu salvo a vida dele. Deu salvo a vida dele. Ele sabe qual é o problema dele. Eu já falei pra ele até hoje. Aí ele deu uma encostadinha no balão. O meu Iveco 2024 com 3 mil quilômetros. Aí foi na sexta-feira. Eu ia mandar ele embora. Ele sabia que eu ia cagar nele. No outro dia eu ia contratar ele de volta. Mas eu ia mandar ele embora. O que que ele fez? O patrão tá aí tá lá em cima com a Stephanie que é meu financeiro. Parou o caminhão dele rapidinho entregou o malote dele segunda-feira eu falo com o patrão foi embora. Porque ele sabia que ele ia pegar o Dico virado e ia dar ruim. Então só que assim ele voltou ele sabe que ele errou ele vai pagar pelo erro dele só que ele sentiu. Ele falou o que? Vou ficar aqui esse louco vai engolir minha cabeça. Vai me mandar embora. O novinho dele vai me mandar embora. Então aí mas é o dia-a-dia é o saber lidar o problema do cara. Eu sei dos problemas dele. Eu sei do problema do Genilso do Babá é o seu nome de todo mundo. Eu chamo meus funcionários pelo apelido ou pelo nome. Pegar esse gancho continua pode falar pegar esse gancho aconteceu comigo não sei se eu te contei essa história logo no começo eu tava na na experiência na na Rifebrais eu no porto tava virado eu passei num bueiro cara a Fiorino caiu dentro do bueiro uma Fiorino novinha cara o eixo entortou eu falei cara se eu levar esse carro assim amanhã lá vou ser mandado embora tava uns três meses aí eu fui lá na monobloco uma uma oficina ali em São Vicente fui lá desentorte o cara do ciborgue é do ciborgue desentortei botei o dinheiro do meu salário todo lá pra ele levei o carro consertado falei ó agora vou sentar pra negociar né pô será que tava trabalho o cara falou não então vamos fazer um bem bolado aqui tu paga aos poucos aí eu fiz isso daí acaba e você fez sabe o que que você fez poderia se é comigo um caso desse sabe o que eu tinha feito eu teria pago vou mostrar um negócio que aconteceu eu ganhei um contrato dos guinchos tá vou mostrar pra você ver o que como é que é a paciência o cara derrubou minha gabine o caminhão precisando é sério o caminhão precisando ir pra São Paulo pra colocar pra colocar a caçamba em cima a plataforma em cima ele derrubou a porra mas foi o Munki que derrubou não tava fazendo a manutenção periódica nossa é complicado ele me manda 8 horas da manhã 8 e 11 eu tava na academia terça-feira 16 de janeiro foram bascular sua gabine a cabine do caminhão caiu no chão pra quem é um 2022 pra quem não tá vendo aqui tá mostrando pra gente a cabine acho que aqui tem interesse aqui virou gabine no chão lá deu pra ver deu pra ver bota eu no chão isso é uma segunda-feira 8 horas da manhã se é um cara despreparado de toda a situação entra em pânico falei puta né eu tenho eu tenho tava combinado de no outro dia eu mandar montamos a equipe os caras abraçaram a causa no outro dia o carro tá apintado só faltando duas horas da tarde colocar o parabrisa no lugar então você é pago pra solucionar o problema e as pessoas não entendem isso e tá faltando isso nas pessoas é o que você falou de resolver o problema você tem o problema tá bom a gente já sabe o problema já aconteceu já era não tem mais que fazer você não levou a solução junto você levou você caiu no buraco entortou o carro você levou pra arrumar gastei mil tem como me ajudar Eldinho fiz a merda porque quem fala a verdade não merece castigo gente fiz a merda a cagada já tá feita não tem como voltar não tem como processar a prefeitura que deixou o bueiro aberto até tem mas nesse tempo você já perdeu o teu emprego então você vai solucionar o problema lá na frente você acha uma outra solução você fala ah alguém vai chorar opa chama bebê chama bebê que você vai pagar a conta sabe aquele desesperado que quer um negócio pra ontem sabe o que significa urgente eu não posso falar bem o certo mas urgente é o que um ser humano não consegue fazer em tempo hábil e quer que a gente mero mortal resolve em tempo recorde eu resolvo em tempo recorde só que custa a menor é cara é menor é cara é menor é cara andar de poste é barato não alguém tem que pagar a boa da conta você quer urgente então paga cada aceleradinha ali vai uns litros 9 pau o litro da pódio tinha que ir com uns 15 o litro da gasolina que o amor venceu 200 o saco de arroz e na questão agora o negócio aí do momento né a sustentabilidade né Emerson isso o que que você acha principalmente no no teu ramo se fala muito principalmente em caminhões elétricos que vai ter uma grande revolução você acha que isso vai realmente acontecer vamos lá eu sou o cara que eu não acredito no futuro elétrico tá eles falam em economia de situação sustentabilidade sustentabilidade legal como é que é feita a nossa energia é verdade me explica você é tão sustentável você é tão maravilhoso pro mundo você tem que represar você tem que acabar com alguns rios de passagem dentro da cidade tá matando um monte de vegetação vai passar por dentro de cidades vai destruir floresta sustentabilidade é essa quando uma barragem estoura é pra camada de ozônio então para de fazer carro a gasolina a diesel faz algo a Chevrolet há muito tempo tinha caminhão alto por que que não fez algo porque não interessava é exato então eu no meu ver vamos supor um caminhão elétrico regional ele pra mim ele é muito interessante não teria hoje o meu custo de operação no óleo diesel ele é de 40% é muito caro o óleo diesel hoje é uma das particularidades mais caras do transporte hoje tanto o náutico quanto o rodoviário quanto o aéreo que é o combustível é o custo mais caro hoje quando você vai pra um parâmetro de situação o elétrico até dentro de 200 se um carro 200 300 quilômetros meu carro que faz peruíbe só minha ida e volta é 160 quilômetros ele roda mais 160 quilômetros dentro da cidade aonde esse caminhão vai parar pra recarregar e ter que voltar pra base legal tem o tempo vai ser um negócio só que eu não apostaria eu acho que a minha geração ainda não vai ser uma geração elétrica eu acho que ainda a combustão e também tem a questão do descarte das baterias que vai ser um problema futuro e Brasil gente a cultura brasileira hoje pai não vou falar a Porsche vou falar o carro da minha mulher a Jaguar hoje eu não tenho onde fazer uma revisão hoje não tem tem que colocar no guincho e mandar pra São Paulo é híbrido o carro? não eu não tenho hoje não há combustão eu não tenho a mão de obra quem vai mexer no carro? você chamar um eletricista pra trocar dois cil na tua casa é maior trampo colocar o ventilador de teta chamar o Zé Ruela hoje pra trocar um disjuntor na tua casa é muito difícil conseguir e cara bom não tá disponível você tem que esperar às vezes o cara bom cinco, seis dias ou faz você mesmo entra lá no YouTube corre o risco eu quando se trocar lá em casa eu desligo tudo vou no relógio lá de fora o que tem que trocar eu também eu tenho um medo danado de eletricidade e eu deixo ligado daqui sai de perto que eu vou ligar lá fora você explodir não machuca ninguém eu nem falo nada que essa é a minha área entendeu? trocar o chuveiro agora que a vida melhorou o chuveiro e a gás é menos perigoso a gás é caro pra caralho também não pense que você vai ganhar é que você vai ganhando dinheiro na vida a vida vai ficando mais cara é automático é isso mesmo é foda o custo de vida vai aumentando mas agora vamos lá e planos futuros então eu eu hoje tô voltando pro meu caminho de locação de equipamento e máquina pra órgãos governamentais né então eu tô voltando pra prestação de serviço de locação dentro daquilo que eu faço é eu tô com um plano futuro aí de começar a trazer alguma coisa da China aí pra comercializar dentro da minha área então hoje eu tenho um déficit hoje de distribuição de pneu muito muito defasada então o que que acontece hoje eu parei de trabalhar com pneu ressolado um pneu recaum chama ressolagem outro chama recapado eu parei porque como o pneu é o pneu importado entrou no mercado hoje o pneu ressolado eu tenho a minha carcaça que nem todas vão tá boa pra ressolar e me custa 380 reais só que a durabilidade dela é de 6 8 meses um ano e eu compro um pneu importado que ele vai me dar os mesmos um ano e ele é novo ele não vai furar não vai largar na mão não vai estourar para lama não vai estourar um assoalho de baú e eu não trabalho mais com isso então eu quero trazer isso de fora pra cá um pneu importado que esteja dentro da margem aí do ressolado não brigando com um Michelin que hoje você vai pegar um Michelin uma situação hoje porra da onde vem os pneus a inteligência vem tudo lá de cima então é muito marca hoje é complicado tem situações tem pneu importado que eu trabalhei aí trabalhei com um Dulop e o pneu importado durou mais tempo que um Dulop então você começa a ver dentro do mercado que eu tenho planos futuros de trazer situações que facilitem a vida e eu trabalho com um grupo de 220 unidades então eu já tenho meu nicho no colo só eu saber aproveitar o meu cavalo então às vezes você tem oportunidade dentro do seu próprio negócio de fazer dinheiro e acaba não fazendo então o meu plano futuros aí que eu tenho pra mim eu preciso vender alguma coisa na internet relacionado ao transporte levar alguma facilidade que eu tenho hoje algo que eu coloquei no meu dia a dia hoje e levar isso sem ser coach emocional motivacional eu não estou atrás disso eu estou atrás de falar a realidade o que é a vida e o que realmente acontece atrás dos bastidores que eu não perco dinheiro perde tem mês aí que você engole prejuízo de 100 e você tem lucro de 500 então tudo na vida que a gente tem a gente tem que ter pelo menos mais um balde as pessoas querem viver num balde só então fica complicado aí é um malabarismo diário aí é foda então o que eu posso indicar pras pessoas e de planos futuros que eu tenho é mais um baldezinho ali pra pra ser um batimento cardíaco que a vida da gente nada mais é do que o acompanhamento do batimento cardíaco por isso nunca desmereço de baixo porque no batimento ele pode estar lá em cima e você lá embaixo você precisar dele e as pessoas esquecem disso o Eldinho uma pergunta aqui mas o pessoal que está estudando logística essa questão de transporte a gente no marítimo vamos falar lá das modalidades de transporte no nacional também são semelhantes aquela CIF FOB exato o FOB é o que é pago no destino e CIF é o que vem o melhor hoje é o CIF o que já vem pago já vem pago pelo vendedor a gente brinca que é igual andar de ônibus o CIF primeiro você põe o dinheiro depois você anda não tem transporte melhor hoje do que o ônibus urbano não tem primeiro você paga você não sabe nem se a pessoa vai usar ou não ela já pagou ela carrega o cartão então se ele vai usar ou não vai a empresa de ônibus já recebeu então hoje a maravilha no fracionado é o CIF não que o forte o FOB ele não tenha a importância dentro da situação mas eu prefiro hoje vir o frete pago aqui do que o FOB hoje o CIF hoje ele fortalece muito a unidade né então e o nosso litoral tinha uma certa defasagem de a gente consumia muito porém mandava muita coisa muito pouca coisa pra fora então como a gente tá perto do Porto de Santos aqui as pessoas entenderam que dá pra trabalhar da praia e distribuir daqui pra lá também então as pessoas tão procurando um pouco mais de qualidade de vida tanto é que o litoral tá ficando até um pouquinho mais complicado de viver que as pessoas entenderam isso a gente tá a 57 quilômetros do centro de São Paulo é muito perto até você falou sobre Porto aí Porto é a nossa área né eu particularmente trabalho já há 29 anos nessa área né e a gente tá vendo algo acontecendo principalmente no transporte que o Porto tá cada vez crescendo mais só que não tem infraestrutura pra acomodar esse crescimento né a gente vê que a terceira via pra descer de São Paulo pra cá já era pra estar ocorrendo e por enquanto só projeto né e a questão já está no gargalo então em questão de 5 anos vai estar impossível a gente circular você vê que cria via faz pontilhão cresce e quando o cara entra esse trafo aqui no Porto não aguenta pois é agora algumas semanas atrás teve um navio aqui em Santos né que foi o maior navio a entrar no Porto carregando 14 mil e 400 containers só que aí o pessoal esquece de uma coisa todo mundo comemorou foi lá pra praia tirou foto dele você conhece o D tá na moral? ele é famosinho em Santos é ele fala muito de embarcação dessas situações eu acompanhei ele falando referente ele tem até um eu fui no podcast dele ele tem uma rádio também na moral na Santa Cecília eles falam de política um pouco e eu tava acompanhando essa situação do navio então aí chegou esse navio o Santista adorando vendo aquele navio bonito só que o pessoal esquece de uma coisa vão descarregar esses containers como é que esse container sai do porto? tudo via rodoviário precisa ter caminhão e o geralmente a população elas não apoiam o caminhoneiro né reclama que o caminhão atrapalha a cidade tem político que fala que a Santos não era pra ter caminhão como que é? então tira o porto da cidade e tirar o porto da cidade é tirar o maior recurso que Santos tem pois é aí eu falo que eu acredito assim agora o nosso chefe de porto é o Márcio França né não é mais mudou Lula já passou uma rasteira nele é o Ronaldo ou alguma coisa não, não é um pernambucano Márcio também vamos lá vamos pular essa situação o que eu acredito é o seguinte o porto é uma potência gigantesca porém o que que acontece por que que as coisas não evoluem no nosso país a miséria dá louco é verdade a miséria dá louco esses caras passando fome na beira do porto aí na vira no vira aí nesses caminhos ah ganha dinheiro ganha dinheiro 10, 12 conto ganha dinheiro com a vida que esses caras vivem madrugada a miséria já não era pra ter um estudo aí com o dinheiro que o país tem o financiamento decente pro caminhoneiro pro cara poder tá empreendendo o que movimenta a bosta do país é o caminhão o hidroviário ele resolve um terço só que beleza vai chegar aqui no porto de santos como é que eu entrego em peruíbe não vamos longe não não vamos falar pra são paulo não vamos falar aqui dentro da nossa região veio lá de hong kong lá da puta que pariu primeiro quando ele chegar na primeira ponte ali em cubatão já não passa por causa da altura na ponte do rio esquece vai fazer o hidroviário legal só que aí vai fazer um ponto vai fazer um ponto lá em peruíbe que o cara vai chegar lá na base não vai não vai então o que que acontece depende a mobilidade urbana hoje que nem colocam um negócio que eu fico puto faixa de ônibus a faixa de ônibus ela tinha que ser usada por taxista por ônibus por transportadora com caminhão com logotipo dentro do horário regulamentado mas poderia usar sim é a mobilidade as pessoas elas estão esperando o que está dentro do caminhão quem está no carro de passeio ali está se locomovendo para um lugar ou para o outro para uma situação mas às vezes até em busca do recurso porém o que é de mobilidade estaciona sim estaciona ah o ônibus é importante sim o transporte de carga não é pois é ainda mais nos tempos de hoje que tudo é para ontem ninguém tem grandes estoques hoje não poderia quantos cargos e descargas você vai aí na rua quantos lugares tem para parar um carro de passeio às vezes na orla da praia 200 quantos cargos e descargas tem em Santos não vamos nem na praia grande que ainda a Raquel nessa situação em Santos na praia deve ter um não tem mais de 100 não tem de ponta a ponta quantos prédios tem ali quantas pessoas recebem diariamente e um lado tem onde estacionar o outro não o lado de estacionar de Santos é só ir no sentido sentido São Vicente sentido Santos São Vicente do outro lado tem mas bem variado o que sobra de porta de prédio o que sobra de porta de porta de prédio não para nada não vai não vai nunca está desocupado nunca vai estar entendeu então o que acontece hoje o transporte sofre muito muito então são variações dentro do que eu acredito que se isso mudasse melhoraria ficaria mais barato mas não vai não vai sabe por que não vai? porque a pobreza dá lucro dá lucro gente é massa de manobra enquanto eles tiverem as pessoas para serem massa de manobra deles vende a dificuldade para ter a facilidade eles só não fazem esse porto andar porque eles não querem é igual agora você acha mesmo que vai sair esse viaduto Guarujá Santos se não sair agora acho que não sai nunca mais não é possível eu estou apostando as fichas por causa do Tarcísio você tem noção quanto vai melhorar a mobilidade para a gente? e aquele pedágio lá vai servir só para nós caminhoneiros da pista porque eles não vão deixar o caminhão passar naquele túnel nem fudendo acho que vão deixar tem que deixar no projeto diz que vai no projeto diz que sim eu não acredito a Imigrantes Nova não era o projeto para o caminhoneiro descer? é verdade tudo bem não dá para uma carreta com 70 toneladas de soja descer ali porque eles vão se matar por causa da inclinação mas desculpa o caminhão Placa Vermelha uma Iveco uma Sprinter um carro de transporte rápido não poder descer a única coisa que eu tenho uma restrição para descida ali pela Imigrantes Nova seria os ônibus porque um ônibus se acontecer um acidente pegar fogo aquela fumaça mata todo mundo dentro do túnel não tem vazão de mas você concorda que os carros Placa Vermelha poderia descer uma Iveco uma Sprinter com 15 passageiros ter que colocar no meio do risco daquele monte de caminhão carregado com 50, 60 toneladas o risco maior para pegar a Anchieta você vai me desculpar a Anchieta foi feita para caminhão que tinha 9 metros eu na minha cabeça esse negócio de faixa da esquerda e direita da Anchieta tinha que acabar caminhão não é proibido na Imigrantes? o carro é proibido na Anchieta acabou carro proibido na Anchieta é proibido carro na Anchieta acabou só para caminhão só para caminhão caminhão e ônibus e tem espaço gente a interligação dá 4 quilômetros é muito pouca coisa vai atrapalhar a viagem da pessoa que está ali saindo ali de São Bernardo ali para ter que andar 4 quilômetros descer a serra em segurança só carro quer restringir uma situação porra quem vem pela Imigrantes não é restringido a descer e tem que andar os 4 quilômetros até Anchieta porque quem está na Anchieta não pode ser restringido e andar os 4 quilômetros até o Imigrantes é isso aí de igual mas o pau que bate em Chico não está batendo em Francisco é e atrapalha eu acredito que atrapalha a mobilidade e outra o desgaste do caminhão eu tenho caminhão que pode descer a 50 por hora a serra ele não vai bater só que ele é obrigado a ficar na direita segurando na marcha embreagem freio tempo e a gente está vendendo o que tempo é dinheiro quanto mais tempo parado hoje pega aqui sai e vai para São Paulo 10 horas da manhã você vai ver se você não vai ficar parado no pé da serra aqui tudo cagado sim e falta eu acho que é o que realmente falta falta para a gente um pouquinho mais de atenção referente nisso para a gente poder estar melhorando a nossa mobilidade eu acredito sim muito bom gente o tempo está voando está voando Eldinho vamos aqui então agora deixar mais leve tem algum caos que foi marcante na história sua do transporte ou da família ou na Rodonavos ou na Raíto alguma coisa engraçada muito engraçada que aconteceu que você se lembre cara eu acho que é cômico se não fosse tão engraçado a gente teve um prejuízo uma vez de uma carga de uma carga da Apple a gente prestava serviço para FedEx e a gente puxava esses tablets Apple e mano estava acostumado com isso aquela situação toda e os caras foram fazer uma entrega aqui em Santos na escola americana e eram os tablets custavam uma fortuna a gente teve que pagar 280 mil só que o engraçado da situação é que a gente parecia investigador da polícia tá ligado então a gente primeiro descobriu as imagens quem foi que roubou a gente prendeu os funcionários a gente perdeu boa parte da carga a gente teve que pagar mas aquele dia tipo eu meu pai a gente se sentiu tipo investigador de polícia tá ligado quem foi pá parou na casa de quem mas carregou no carro de quem e aquilo e aquilo se não fosse a gente olhando rastreador e puxando investigando chegamos de manhã na empresa os caras que tinha roubado a gente tava tudo lá como se nada tivesse acontecido e nós fechou a porta um motorista nós fechou o portão um dos motoristas conseguiu correr por lá e fugiu foi pego depois mas foi a situação que meu tipo não era nosso trampo a gente tinha que fazer só o gerenciamento de risco mas foi tanta atiração que a gente falou pô parece nós pareciamos locademia de polícia tá ligado todo mundo atrapalhado sem noção nenhuma de investigação mas de final nós descobrimos quem que eram os pilantras do bagulho mas aí quando um abre a boca vai todo mundo vai todo mundo aí já comei na primeira cassada e a conta não precisa não precisa bater que eu conto o polano tava envolvido tá na casa de Beltrano aí recuperamos uma parte a carga era avaliada em quase 400 mil reais e tivemos que pagar 210 cheques de 28 mil na época um pra hora e nove pra frente aí pra pagar o prejuízo e aí mandou todo mundo embora os envolvidos mandou a galera embora o pessoal respondeu criminalmente quem foi pego o que conseguiu fugir ainda pegou um boi que não deu flagrante mas ficou com o nome sujo também mas foi uma situação que depois a gente sentando a gente rachou bem o bico foi pro céu frouxo deixou o cara fugir pô mano se fosse na época do meu presidente ele não tinha fugido ele tinha sentado o aço no bumbum dele esse bandido salufado ele queria tomar uma cervejinha é uma cervejinha só de leve bandido agora vem cá nessa tua trajetória a gente sabe que a gente aprende muito com as pessoas e todos nós temos os nossos mentores quem foi o teu mentor o meu maior mentor se chama Helder Cláudio Carna que é o senhor excelentíssimo meu pai é um cara que falar dele pra mim é é tudo às vezes numa roda numa situação você sempre escuta né pai é qualquer um mãe é uma só e tal eu sou eu sou o contrário não que mãe seja qualquer uma porque não não dá né mas pai também tá longe de ser qualquer um então meu pai é uma inspiração pra mim assim fantástica é um cara que desacreditaram muito dele tipo ninguém botava uma fé dos filhos era o que andava com os vagabundo que né que não ia dar o que prestava que tudo e no final é o cara que faz por todo mundo na família até hoje né faz por tudo na família e fez por mim e eu vim num crescimento e sempre falava pô eu vou ser igual meu pai cara vou ser igual meu pai vou ser igual meu pai vou ser igual meu pai e um belo dia o meu maior mentor aquele cara que eu admirava pra caralho admiro até hoje e sentou olhou pra mim e falou assim você tem que ser melhor que eu falei mano você tá louco como que eu vou fazer isso pra ser melhor que você você tem que ser melhor que eu eu já existo e eu tenho meus erros e você sabe quais são os meus erros não cometa os mesmos seja um cara evoluído e tal e eu fui pegando isso da forma mais complicada mas fui pegando isso e e hoje eu me vejo no que é quantas vezes eu apontei ele é não quer fazer o bagulho pra mim porque tem o dinheiro e não faz então são situações que as vezes a gente tá conversando e eu peço desculpa pra ele hoje então se você tem seu pai que é teu parceiro preste muita atenção as vezes não é que ele não quer quer fazer pra você ele tá te moldando ele tá te preparando pro mundo e hoje eu sou muito grato ao que ele fez é eu tenho a Rodonaves aí 10 anos é eu nunca precisei que meu pai fosse lá dentro do meu negócio é fazer acontecer é que quando eu quero alguma coisa dele eu vou nele e falo pô tô com uma dúvida aqui e como que eu faço e é um orgulho eu ter ele ainda pra eu poder ir lá e e consumir isso dele e ir lá na minha inspiração porque as vezes você tem a inspiração você tem que buscar na memória né tem algumas pessoas que não tem mais o pai então eu tenho o pai buscar em vida então o eu poder buscar em vida pra mim é gratificante e e ver a evolução que ele também tá se tornando é me fortalece a ser melhor todos os dias então eu tenho muita coisa dele que eu eu não quero perder a autenticidade é dele esse modo de tá no meio da galera no meio da situação é dele e eu tenho o maior orgulho de falar eu tenho o maior orgulho quando eu vou numa reunião e é sobre transporte e o cara fala pai desse cara aqui pai desse cara aqui lá em 1900 e tal me ajudou não sei com o que e e eu quero ser esse cara eu quero ser esse cara que amanhã que o cara que é a minha inspiração eu ser a inspiração de alguém o cara ser multimilionário amanhã e falar eu trabalhei com esse cara aqui esse cara era louco mas dava certo ele falava o que eu queria escutar e meu pai é nunca falou as coisas pra passar a mão na cabeça da gente é eu tenho meus irmãos Eduardo e Felipe eu amo os dois de paixão e com eles é a mesma situação é ele fala doa quem doer e na autenticidade sem messa de palavras ele não mede palavras não mede só que ele vai falar o que tem que falar e se você seguir vai dar certo então a inspiração é o der pra mim é eu peço pra Deus todos os dias um dia mais de vida que meu pai pra que seja um ciclo que ele não tenha que eu acho que a maior perda a maior dor de um pai é enterrar um filho então que meu pai não tenha essa dor que ele fique bem velhinho lá com 100 anos porque a gente é 19 anos de diferença né eu brinco com ele falou inspiração você tem que durar até os 100 ele por que porra porque você chegando no 100 eu vou estar chegando logo atrás que eu vou estar com 81 caralho já vou estar indo embora dessa porra não quero herança não quero nada eu quero você vivo que é ter ele vivo ter o prazer de estar de ouvir até hoje cobra quem entende dessa porra que sou eu e é ele e é ele sim sim você quer roncar mas quem te ensinou foi você não precisa ficar provando isso que foi você eu sei que foi você só que tem bagulho que ele fala foi você que me ensinou vem com o pai vai dar certo chama bebê chama e aí e foram situações que eu o Felipe o Eduardo colocou na cabeça do meu pai que meu pai vinha numa linha vai dar certo trabalhador chucrão ignorante italiano ignorante chucro mas que sempre fez acontecer então inspiração total o amor da minha vida eu falo que eu tenho a K é minha filha do coração que é minha encheada o Lucas meu filho e meu pai a Fabiana é minha companheira é o maior é o ponto maior da minha vida o meu propósito dizê-lo é a Fabiana o amor da minha vida é meu pai é um amor além da vida em outra vida a gente foi não sei o que a gente foi só que Deus resolveu nessa vida nos unir e a gente ia ter que passar essa vida junto então eu tenho o meu amor que eu mato e morro pelo meu filho eu tenho o meu amor maior que a minha família que é a Fabiana a Camila que é aquele ali que eu tenho que proteger que são as mulheres da minha vida mas eu tenho o amor da minha vida que é meu pai que legal ali é inspirador que Deus ainda dê muita vida pra esse homem porque eles brincam até dentro da família né e falam assim o que vai ser desses caras quando um perder o outro então quando chega quando chega nesse ponto da família que as pessoas falam o que vai ser desses caras quando um perdeu o outro então você tem mais ou menos a base do que que é da importância né e não é o dinheiro que nem o carro eu comprei a Porsche aí antes de fechar o negócio eu levei pra ele ver aí ele caralho né tudo que um dia eu não vivi você tá vivendo e é tão gratificante pra mim aí ele ainda brincou eu falei é você veio aqui que veio pedir um dinheiro emprestado pra pagar essa bosta aí aí eu quebrei as pernas dele virei e falei não só vim te pedir sua benção que não é o dinheiro o dinheiro você me ensinou a ganhar mas eu quero a benção se você falar pra mim que não é a hora de comprar eu vou lá e vou entregar essa porra e vai ser numa outra hora aí ele deu a mão pra mim falou Deus te abençoe meu filho vai lá aqui então são situações que não é mais o dinheiro passa a não ser mais o dinheiro então véio você é o amor da minha vida cara ali falar dele é embaçado e nós agradecemos né por isso porque o primeiro programa né um podcast que vai falar sobre logística uma série de coisas assim e você traz pra gente não só essa questão técnica mas esse lado humano esse lado despojado você se mostrando pra gente dessa forma tão aberta é e quem for na minha empresa lá pra fazer negócio comigo não espera um cara engravatadinho não vai acontecer não vai eu não sou esse cara eu não quero ser esse cara eu falo que o que vai o que vai fortalecer os nossos negócios vai ser sempre a palavra e o caráter quem como que eu vou tratar a sua mercadoria como eu vou tratar você então o meu vestimento o carro que eu vou chegar lá isso vai dizer muito ninguém gosta de fazer negócio com duro tá isso eu aprendi na minha vida mas tem certas situações que você não precisa empoderar poder você pode ser o que você é no seu dia a dia ali e deixar o negócio bem leve quando você vai falar em números em situações aí a conversa muda um pouco de lado porque custo e acontecimento e fazer acontecer custa então aí a gente já passa pra um negócio mais sério mas quando a situação não se remete a dinheiro que seja ela a negociação eu tento fazê-la o mais leve possível porque vai ser esse cara aqui que você vai tratar todos os dias então não adianta no primeiro impacto aqui na primeira vez eu ser esse cara e amanhã você me encontrar no shopping o Vavá me encontrar no shopping o Emerson me encontrar e eu não dar a mão pra você aquele otário chegou lá contou a maior história bonita pra nós não teve coragem de esticar é verdade eu não tenho coragem de esticar a porra da mão pra mim é mais um Pablo Marçal mentiroso da internet e o Pablo Marçal tem uns haters que tem ido nas palestras quem me segue sabe eu tô falando tirando a onda do Pablo Marçal eu leio eu tô lendo os livros dele só que eu aprendi um negócio no PNL bem rapidinho eu aprendi um negócio no PNL que é o seguinte tudo que é demais sobra meu amigo sim lê a porra do livro do cara até pro cara mentir ele deve ter ele deve ser bom ele deve ter estudado pra caralho então vamos pegar o que ele tem de bom você não precisa ser o Pablo Marçal só porque eu tô lendo o Pablo Marçal eu vou ser o Eldinho Marçal não porra de levantar quatro horas da manhã pra tomar pão banho gelado banho gelado rapaz você tá de brincadeira eu tô tomando a banheira quentinha a gás ainda um cilindro de gás custa 600 mal dura 15 dias meu amigo você acha que eu vou ficar tomando banho gelado tem noção tem um ninja ele fala uns bagulho na internet muito louco ele é jogador de basquete lá não sei se vocês já viram a zona de conforto eu tô atrás da zona de conforto não é que eu vou parar quando eu tiver a zona de conforto porém eu quero ter um carro bom poder comer bem sentar no restaurante o negócio que o Pablo Marçal fala aí é verdade começa a sentar no restaurante coloca o braço direito sob o preço e a partir do momento que você tá indo naquele restaurante você sabe a tua capacidade capital de pagar ou não você não tem que comer pelo preço você tem que comer o que o teu coração vai pedir e a vontade se vai pagar 200 pau num prato e era pra gastar 100 no outro dia você trabalha de vez ganhar 200 você tem que arrumar um jeito de ganhar 400 meu amigo é mas eu vou comer o que eu quero comer não o que meu bolso vai comer então não senta no restaurante vai lá no PF e pega um PF que você sabe que um PF custa 20 reais então se você for sentar num restaurante debruce com o braço direito sobre o valor do negócio porque você não tá indo lá comer preço que nem tem um restaurante que eu adoro aqui em Santos o Burble não sei nem se é Burble que fala eu sou meio cearense eu não sei se é isso mas puta restaurante chique o cara aí tem uns dadinhos de tapioca lá tem um pastel de queijo brie que eu adoro só que meu uma entra bublei acho é bublei é bublei bublei gastronomia eu tenho dinheiro pra ir lá entendeu é antes eu não tinha era dinheiro pra ir nessa porra agora eu tenho dinheiro pra ir lá eu vou lá só que uma entradinha de um pastel caralho sei lá deve custar uns 120 conto porra tem cara que trabalha o dia inteiro pra ganhar 120 conto legal eu já fui esse cara porém eu pulei a etapa então eu vou lá aí ô saiu o dia tudo bem tudo bem era aquele dadinho aquela torradinha com aqueles queijinhos aquele pastelzinho de queijo brie eu nem sabia que queijo brie comia mano eu só conhecia mussarela queijo prato mortadela aí começaram queijo brie gogozão e tem um monte de nome de queijo eu tô pegando a manha eu percebi que na terapia ali cozinhar me faz bem eu gosto de cozinhar e depois que a internet né cara agora não fica fácil e eu gosto de fazer eu amo risoto eu tinha nojinho criado cavó criado cavó é foda aí a mulher vai dando umas duras você começa a ficar mais velho você começa a comer tudo aí comecei a fazer uns risoto um salmão com alcaparra comecei comecei a pegar a manha dos negócios né aí peguei a lista queijo brie queijo não sei o que queijo falei porra você vai ter que ir no mercado comigo eu nem sei o que que é eu tenho até a manha de fazer mas nem sabia que essa porra desses queijos existia cara queijo é queijo eu ia comprar 300 de queijo prato 200 de mussarela ia ralar essa porra aí ia fazer um insulto de queijo prato com mussarela hoje tem muitas variedades essa parte da globalização que inclui o transporte trouxe diversas variedades hoje por exemplo o Brasil ele exporta manga pro oriente médio então eles comem a manga brasileira lá graças a globalização ao transporte tudo depende sai da roça lá e que nem eu falo pois é até chegar lá no restaurante seis estrelas que tem lá aquele hotel seis estrelas que tem em Dubai pois é é o transporte é a manga que a gente come aqui é que vão te valorizar dependendo do lugar onde você tá cai naquela história da garrafa d'água né viva a logística na distribuidora quando nós bobão motorista caminhoneiro vai lá buscar é 39 centavos a garrafa aí chega na prateleira do espertão do mercado um real e 60 aí o malandro do farol vai e compra vende a 5 o dono da empresa de avião vai e compra vende a 15 aí os amigos da casa noturna vai e compra e vende a 60 aí ele te dá o limão espremido né o limão espremido quando o rodelo amarrado no copo e com a 60 você paga ai cara show de voz sensacional muito obrigado Eldinho obrigado por você ter vindo aqui pra nós foi muito especial pode ter certeza o primeiro episódio mas que tá sendo marcante pra gente muito legal e a gente queria que você fizesse um negócio que você faz nas suas redes sociais a gente acompanha você lá tem o tapa do dia você tem um pra gente hoje? tem um tapa pro dia tem um pro dia não vou 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 buscar uma aqui agora vou mandar um pra vocês aqui que é vou buscar naquela vou pegar aqui bem em foco que nem diz os caras aqueles né os famosão essa vai dar um corte então vai ser a do corte eu vou fazer exatamente como eu faço no meu dia a dia eu gosto normalmente quando eu tô dentro do meu carro que ali é o momento eu e eu ali então é o que acontece mais ou menos no dia a dia então essa daqui vai ser especialmente pro ser encalado tá? valeu então boa boa família e o tapa do dia é o que distancia você do seu sonho é só você levantar a bundinha do seu sofá e ir atrás do teu objetivo que tudo vai acontecer bebê a diferença da vida do ser humano é a palavrinha oração você ora e coloca em ação que tudo vai acontecer mete marcha bebê arrasta pra cima é o tapa do dia chama sensacional muito bom muito bom show de bola bom muito obrigado eu que agradeço é eu sou um cara que eu sou minha mãe é da mesa da mesa branca então tem muito esse negócio de energia é eu cheguei aqui com um ambiente leve de pessoas de energia muito boas é fui muito bem recebido agradecer o pessoal que tá aqui de trás tem o pessoal aqui atrás que é bravo fica dando comando a produção a produção é e é mulher é é o negócio é que a mulher é brava a mulher é que manda então eu fui muito bem recebido é vocês são dois caras de energia fantástica espero que dê muito certo que um pouquinho da minha sorte pra vocês obrigado é não tem sorte tem tem sorte as pessoas precisam de sorte então eu espero eu sou um cara que eu tenho sorte também então espero que eu deixe um pouquinho da minha sorte aqui que isso daqui cresça que tá precisando isso no litoral a gente precisa de pessoas que se preocupam com a mobilidade como que acontece pra gente levar pra esses jovens pra ele não achar que a vida é só atrás de um celular é pra aquilo chegar na mão dele como que aquilo acontece e tá faltando essa informação no mercado e quando eu fui o primeiro o convidado de vocês eu fiquei muito feliz falei pô eu preciso até controlar um pouquinho porque é o primeiro então tem a certa responsabilidade mas fiquei leve vou embora muito mais feliz do que eu cheguei e olha que eu sou um cara difícil de derrubar energia e eu tô indo com a minha energia ainda melhor ainda do que eu cheguei então que Deus abençoe o caminho de vocês e você e você veio no episódio 1 e vai voltar no 100 é isso aí tá combinado combinado marcado o 100 pode ser que eu já esteja numa outra carreira eu não posso falar tudo mas não é vamos também fazer um agradecimento especial que o Fernando Cauê do podcast dos campeões deu a indicada cara ele é sensacional ali eu fui duas vezes no podcast deles e por incrível que pareça eu fui no fechamento da onde saiu o Akira o Akira saiu dos campeões lá e aí no final ainda eles falaram é eu tô saindo falei pô tinha que ser logo no meu episódio mas gratificante por ser o episódio número 1 aí o que depender de mim que eu puder divulgar aí vocês puderem usar minha rede social aí façam uma manda me marca eu vou repostar eu tenho a galera ali duas mil pessoas ali que me acompanham nos stories diariamente então são pessoas que esperam o tapa do dia esperam aquela minha loucura aqueles cinco minutos que eu quero mandar o mundo pra puta que pareça e estão ali estão ali comigo então o que eu puder tá ajudando vocês aí vocês podem contar e depois abrir um espacinho aí pra gente fazer uma propagandazinha opa vamos lá a gente quer vai ter uma honra falar de vocês aí no transporte aí vai ser legal fazer parte dessa história também legal tá bom combinado obrigado gente até a próxima acompanha a gente nas redes sociais aí vai ter muita história legal pra gente acompanhar um grande abraço aí e fiquem espertos aí no próximo episódio vai vir também com força total sem calar do podcast hein gente não esquece é o podcast da mobilidade urbana da nossa querida Baixada Santista show um abraço abraço